Oi amiguinhos do Clube Kids, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a nossa Bebe Live Sofia vai visitar o maior cajueiro do mundo, que fica em Natal no Rio Grande do Norte. Oi amiguinhos, hoje eu vim conhecer o maior cajueiro do mundo e convido vocês a curtirem comigo essa grande aventura. Vamos lá? Me espera Sofia, eu vou com você. Calma Sofia, não foi nada, foi apenas um arranhão, depois mamãe cuida desse machucado. Vamos continuar vendo o cajueiro. Mamãe, o que é isso? Filhinha, esse é o tronco principal do cajueiro, foi aqui onde ele nasceu. Uau, ele nasceu aqui mamãe, ele ficou grandão. Veja Sofia, como ele é imenso. É mesmo mamãe, ele é grandão. Quantos galhos, estou me divertindo muito conhecendo o maior cajueiro do mundo. E vocês amiguinhos, estão gostando? Deixe aqui nos comentários. Mamãe, que caju enorme. Eu posso pegar? Pode sim Sofia. Olha amiguinhos, ele é grandão. Mamãe, mamãe, tira uma foto minha aqui dentro do cajueiro. Tira mamãe, tira. Que legal Sofia. Agora fique paradinha que mamãe vai tirar. Sofia, cadê você? Olha mamãe, eu estou aqui em cima mamãe. Eu subi no cajueiro, é muito legal. Desce daí menina, sua sapequinha. Vamos subir Sofia. Vamos mostrar aos amiguinhos como é o cajueiro lá de cima. Está vendo filhinha, como é grande o cajueiro? É mesmo mamãe, vejam amiguinhos como é linda a visão aqui de cima. O cajueiro é grandão, do tamanho do mundo. Então Sofia, você gostou de conhecer o maior cajueiro do mundo? Mamãe, eu adorei. E vocês amiguinhos, gostaram de conhecer o maior cajueiro do mundo comigo? Deixem aqui nos comentários. E não esqueçam de dar o joinha nesse vídeo. E se inscreva no canal para não perder nenhuma aventura comigo. E agora vejam as fotos que eu tirei no cajueiro. Tchau, tchau amiguinhos. Até o próximo vídeo. Oi turminha. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever em nosso canal E para continuar assistindo aos nossos vídeos, clique em uma das imagens Beijo galerinha, tchau tchau